É galera, mais um videozinho de Caçadores de Lendas pra vocês, a sériezinha que vocês gostam tanto Trazemos aqui toda segunda-feira pra vocês, às duas horas da tarde, Caçadores de Lendas Então mano, se você gosta mesmo dessa série, deixa o like aí, a meta de likes desse vídeo aqui, desse monstro, dessa lenda São 5 mil likes, a lenda tá muito legal Se você quer ver outras lendas, comenta aí quais vocês querem, beleza? Comenta aí, que eu pego sempre os comentários de vocês pra fazerem, pra fazer os vídeos né Então mano, se você gosta muito dessa série, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações que é o sininho E me segue no Instagram, beleza? Vai lá no meu Instagram, me segue, curte a última foto e comenta mano O primeiro comentar vai tá recebendo aí, eu vou tá stalkeando mano, vou tá seguindo, vou tá curtindo as fotos É isso aí, beleza? Então mano, sem mais delongas, vamos pra lenda Aperta o play, Bob Caramba mano, agora eu tô a fim de pegar alguma coisa pra beber Olha, Copa, nós já tamo atrasado mano Pera aí velho, ô, pegar aqui um bagulhete mano, ô, pera aí Vamos logo mano Caramba mano, eu não sei o que eu pego Cadê o vendedor também? Ô vendedor, vai Caramba, o cara tá no banheiro aí Ai, complica mano Foda-se também Meu Deus Bora mano, nossa Meu Deus, que demora Tá apressado hein, criança Lógico mano, nós já tamo atrasado já velho Tá velho Por que vai comprar um carrinho novo? Tá todo feliz Tá ligado que a gente tem que passar primeiro lá pra pegar o meu carro, né? Ah, mentira Sério velho? Aham, eu vou ligar lá pro Dom agora pra saber se já tá pronto Ah não mano, vamos lá no meu carro primeiro velho Nada, vou colocar no meu bluetooth aqui Já tô conectando no bluetooth aqui, ligando pro Dom Tá chamando Ó, se bater meu carro eu te espanco hein Tá chamando já Será que ele vai atender, velho? Se Dom vai atender Alô Opa, e aí Dom? Olá, você é um Scorpion? Eu sou Scorpion, Dom, tudo bem? Tudo, pode falar Então, eu queria saber do meu Mustang Ô, corre, rapidão Estacionei, estacionei Eu queria saber do meu Mustang, Dom Ah, seu Mustang? Isso Terminei de arrumá-lo, capite Ah, capite Você é francês, Dom? Eu sou um pouco francês, um pouco italiano, um pouco brasileiro Ah, entendi Não, beleza Ô, Dom, então Eu queria saber se já tava pronto e tal Eu posso passar aí pra pegar? Ah, como é que funciona? Eu acho que está pronto Pode passar Ah, tá, entendi O senhor acha Não, beleza Já tô passando aí Tchau, Dom Adeus Adeus Pode ir, Costa Não, o cara é louco Eu pedi pra você parar porque senão é muito barulho, tá ligado? Entendi Ô, mano, mas o cara ele acha que meu carro tá pronto, Costa Ele acha? Ele acha, beleza É, God Trabalha bem, hein Trabalha bem Beleza, mano Vou parar de gravar aqui pra gente ir lá Ô, Costa, é onde? É aqui, mano Aqui na direita Ah, é, é verdade Não, não, não entra com o carro, não Não entra com o carro, não Que ele vai achar que tem que arrumar, velho Tá ligado? Então vamos deixar aqui fora Será que não é perigoso roubar, mano? Ih, eu acho que é, hein, mano Será não é melhor que entrar, não? Deixa aí, mano E só fecha a chave Acho que não vai demorar muito, não, Costa Tá Ainda bem que tem você aqui, mano Não tem como levar dois carros, né? Vamos entrar aqui, ó Toque, toque Ué Cadê o mecânico, velho? Cadê esse... Ih, ali, ali, ó Ah, mamãe Ah, não Ah, olá Você tá tudo bom? Você que é o Dom? Eu tô, Dom, capite? Capite, o senhor tá bem? Eu, 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 eu estou bem Eu... Escorro, escorro, escorro Fala, fala Eu acho que ele esqueceu de fazer a costeleta lá Pô, eu acho que ele usa droga Pois é Drogas, drogas Não, não usa, não usa drogas Não, ninguém tá falando que você... É, falando que você usa droga Ninguém falou não, mano Longe de mim Mas eu não uso drogas Longe de mim Ei, ô, Dom E como é que funciona o meu carro lá? Tá pronto? Como é que tá no esquema ou não? Como funciona? Eu não sei como funciona Eu capite, mas... Tá pronto Ai, caralho É, como é que você fez meu carro? Bom Eu espero que seja tudo ok Pelo menos isso Ô, meu bebê! Caramba! Olha aqui, olha aqui, Costa Tá novo, cara Nossa, véi Tá brilhante, véi Meu Deus, mano O que você passou no carro, véi? Eu passei O que eu passei mesmo? Não sei Meu Deus Costa, olha aqui Olha pra mim Ô, ele pode ser meio louco Mas olha o estado que ele deixou meu carro, cara O carro ficou parecendo o novo Tipo, zerado Mas cadê a marca de bala e tudo, véi? Ô, Dom Cadê as balas, véi? Onde é que você deixou as balas? Bala, bala Que bala? Quero bala Me dá bala Não, tá ótimo Não, tá ótimo, mano É, já Ô, o Nick já acertou com você o carro Já não acertou? Nick? Isso O carro já tá acertado? Ah, acertou Tá acertado Não Pera, acertou Você entende que quando eu falei acertou Não quer dizer que ele acertou alguma coisa Literalmente, né? Eu tô falando assim Mais no sentido figurativo, tá ligado? Figurativo, figura Desenho Calma sem desenho Escópio, vamos logo É, pode ser, pode ser, pode ser Vai lá, obrigado, Dom Valeu Caraca, mano Esse Dom é chapadão, véi Ô, pode ser chapadão Mas meu neném tá novo Aí, Costa Ô, Costa Oi, oi O cara pode ser chapadão Mas ele deixou meu neném novo Parece que saiu da barriga da mãe, né? Que isso, mano Essa foi ruim, né? Vai dizer Pois é, demais Vambora Quando é que tá no Bluetooth, ó Leva meu carro de boa, hein, mano Tá bom Lá pra casa, né? É, vai lá pra casa Eu tenho que comprar seu carro hoje Bora Ó, ó, ó Gosta, calma Ó, ó É rebaixado, mano Você vai ter que subir devagar Meu Deus Eu vou estragar esse carro Mano, vai Vai Calma que a rampa Isso Vai meio de lado na rampa Meio de lado na rampa Isso, isso Agora só erra Isso, moleque Isso Não, mano Mano, eu raspou embaixo Ai Mano, você não colocou aquela camada protetora ali embaixo, não, véi? Não, véi Pra quê? Deixa o carro mais pesado, mano Puta na merda Calça Ai, ai Mano, eu vou pegar uma cerveja lá e... Nossa, nem fechar a porta o cara fecha Pega uma pra mim também Pega uma pra você e tem que ligar lá pro Nick, mano Pra resolver o bagulho do seu carro Verdade Já pega o telefone aí de casa e liga, mano Tá, Nick Beleza, então Mas você tá naquele lugar que você me mandou? Isso, eu tô aqui Por quê? No assassinamento Tá, beleza, então Tamo colando aí já Beleza Valeu aí, Costa Falou Falou Fechou com o Nick? Fechei, mano Bora lá, bora lá Ah, peraí Vai comprar o carro? Lógico, mano Tá maluco Bora, mano Bora com o Mustangão, hein, cara Fechou O carro tá quase zero, mano Pena que você não vai dirigir, né Lógico que voou, tá maluco Por quê? Você não sabe subir o negócio? Imagina dirigir, velho Você é louco Ah, que... Ô, você não quer deixar eu dirigir o seu carro, não? Não Ah, que isso Ô, Costa O Nick falou que ia estar aqui na praça, mano Cadê ele? Ele falou que ia estar no estacionamento, mano Acho que ia até atrás do banco, né, não? Nossa, muito jegue, Costa Por que que não me avisou, cara? Ué, mano Você que é burro Tá no GPS aí Tá no GPS Olha meu GPS Pra ver se... Ih, rapaz É o Nick ali? Ih, eu acho que é alugado, hein Eu acho que é alugado Ih, mano É o Nick aqui, mano? Cadê o carro? É o Nick ali, ó Pera aí Deixa eu ir lá Fala, Nick Que aí, Scorpion? Fala aí, galera Que é o Nick Que que você quer? Ah, é Que que você quer? É com o Costa Ah, mas é aquele preço lá mesmo Que você falou? É É o preço que ela quer, né Para, 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 para Cara, que moto que é essa? Ah, é daqui É da minha mãe Caraca, deve ser Lugou mais uma vez Não, fala sobre o carro Ah, é da minha mãe, velho Cara, é muito mentiroso Mentiroso Fala aí, Nick Fala aí, mano Como é que vai ser a história, então? Ó, como tá usadinho E tá ligado? Tá meio tonado Ela falou que é 120 Caraca Tá É, mas e os documentos? Como é que eu vou transferir? Oi Enquanto vocês vão conversando Sobre o carro aí, mano Eu vou lá resolver um negócio Que o mecânico tá me ligando Sabe aquele mecânico? Dom, tá me ligando aqui, velho Sua irmã é a Cleonice Cleonice Pereira Valeu, galera É Os caras vão resolver o negócio ali Porque, caramba, mano O Dom tá me ligando, cara Alô Alô Dom Dom, tudo bem? O que que eu tô falando? É o Scorpion, mano Você me ligou, velho Scorpion Scorpion Scorpion, mano Você acabou de me ligar, cara Que isso? Eu liguei? Ligou Liguei, não Tá bom Tchau Ah, já Pera, pera Scorpion É isso, meu Liguei pra você Ah, fala aí Fala aí O que que você quer? Dom ficou sabendo O meu negócio O que você faz Denda pro Pro YouTube Pro YouTube, sim Eu faço umas lendas pro YouTube E aí, o que que tem? Meio que eu tenho uma lenda Pra você, Dom Pera aí Você é uma lenda, Dom Começa por aí Não é que você tem uma lenda Você é uma lenda Pera aí, Dom Dom, Dom Sobe uma... Pera aí, que lenda Qual que é a lenda, Dom? Qual que é a lenda, Dom? Vai, vai, vai Que eu tô ficando impaciente Eu não aguento ficar Tanto tempo no telefone É, pera aí Ah, eu lembrei É a lenda do... Do boneco Chuck Chuck? Do boneco Chuck, Dom? É o boneco Chuck Ué, onde é que fica essa lenda, cara? Dom é lenda Então, Dom não sabe Eu acho que sim Pera, pera Passa a lenda Passa a lenda pro Nick, Dom E, mano Mas como é que eu vou acreditar em você, cara? Você é totalmente drogado Então, eu vou acreditar no Dom Que Dom é Dom Tá bom, então Mano, ó Eu vou lá arriscar minha vida Indo ver uma lenda do Chuck É do Chuck mesmo? Que lenda Ah, meu Deus Tchau, Dom Tchau Tchau Estranho Ah, meu Deus do céu Vai entender Ah, deixa eu voltar aqui com o pessoal Vou acelerar, hein Vou acelerar, hein Acelera a sua roça Vai lá Nossa senhora Olha o motor, hein Já tá pronto aí? Já acertaram essa... Essa porqueira aí? Gosta Ah, mano Porqueira o caramba, hein Oh, bonito, bonito Ô, Nick, dá uma olhada no celular Recebeu alguma mensagem? Não Olha aí, do Dom Não recebeu, velho? Ah, o Dom O Dom mandou Mas nem considero Não, mas dá uma olhada aí Eu acho que é sobre a lenda do Chuck, velho Ele mandou localização Ele não Ele tá falando da lenda do Chuck Ah, mandou sim, aqui Mandou localização, mano Faz o seguinte, então Coloca no GPS Bora, galera A gente tem uma lenda, velho Tem uma lenda Já vamos com o carrinho novo, hein Vocês colocaram as armas aqui atrás? Tá, tudo aí já, mano Ah, então beleza Nick do céu O quê? Você não colocou as armas? Não Meu Deus Tá, a gente passa a pegar, vamos lá Ô, Scorpion Vamos, mano Nossa Nossa, dormi igual uma princesa, mano Você é louco? Obrigado por ter trocado de banco E aí, como assim, princesa? E aí, princesa? Como assim? Ô, as armas, mano Vocês esqueceram de pegar as armas, velho Pegamos já Não, não, mano Pegamos, pô Ai, que susto Pera, já tá chegando a lenda? Tamo, já Mano, ô, peraí Eu nunca recebi de tão sopetão Os negócios assim, velho Geralmente tem um preparo antes, cara Ô, tô com medo Na moral, peraí, rapaz Na próxima entrada, mano Na próxima entrada Ô, que isso, Costa? Ô, ô Aqui, ô, o quê? Ô, a gente vai inaugurar Esse carro na lenda, então? É Lógico, mano Já inauguramos 250 por hora, né, Costa? Meu Deus, mano Eu tava dormindo Quando você batia 250, cara Pois é, e você não acordou, hein Meu Deus Você é louco, mano Você é louco Tá, mano Por que vocês começaram a gravar? Vou parar de gravar aqui Pra gente ir logo nessa lenda Fechou? Tá, vai Bora Bora Ô, pessoal O GPS tá dizendo Que a gente tá chegando já, cara Não, mano Não, vamos voltar Tá chegando a nada não Ih, vai demorar muito ainda Vamos voltar Ih, esse carro não aguenta, velho É a terra É a terra, sabe, né Mano Mano, para Ô, tu precisa ficar com medo, cara Ô, a lenda não é que A lenda não é na frente, cara Meu Deus Olha essa casa, velho Que sinistra Você não quer descer, pessoal? Mano, eu quero É a minha casa Tá maluco, velho Bota a ré Vambora, Costa Mano, vamos Desce aí, desce aí, desce aí, velho Ô, olha essa casa, mano Cada lugar que você me bota, cara Ô, cadê as armas? Cadê as armas, pessoal? Tá aí atrás Vamos pegar, vamos pegar aqui O Costa, eu ainda não entendi esse seu bastão, cara Mano, é para matar os caras, velho Mano, você acha isso daí melhor que uma arma, cara? Lógico que não, né? Eu estou com uma arma aqui, olha aqui, ó Que arma que você está, velho? Ah, uma pistola Uma boa, uma boa, uma boa Uh, vocês querem mesmo fazer essa lenda? Eu não estava afim de trabalhar hoje, não, cara Não, mano, eu não quero Vamos embora, vamos embora É sério, vamos embora, vamos embora É sério, vamos embora Mas vocês não querem... Galera, é dinheiro, mano É dinheiro, mano Eu estou com muito medo, velho Daí a minha vida vale mais do que o dinheiro Olha para mim, olha para mim Ô, Nick E tinha coisa A gente sobreviveu ou não sobreviveu? Meu Deus Então a gente sobreviveu de tudo Bora lá, mano Vamos entrando Gente, a coisa, ué Que lenda que foi essa Se vocês não me chamarem? É... Não, eu falei do... Eu não falei do que tinha coisa Eu falei lá do troll, lembra? Daquele monstro das cavernas? Ah, é do troll Confundimos Putz, confundimos É, caramba, Nick É, vamos, vamos Caralho É, meu coração, mano Ô, 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 Costa Costa, dá uma olhada Ouve meu coração Vê se dá para ouvir Meu Deus Tá muito alto, velho Mano, vamos entrar, velho Vamos entrar, velho Vamos entrar Tá, velho Então cuidado, Nick Meu Deus Não, mano Não vamos não, não vamos não Tá, velho Mano Mano, eu estou começando a ficar com medo Na moral, velho Não, velho Vamos voltar, cara O que foi? O que é isso? O que é isso, Nick? O que é isso, cara? Mano, o que... Joga no chão, mano Joga no chão Não deixa o daí que não Meu Deus, mano Cheguei de sangue, velho Cara, onde é que a gente está, velho? Olha essas coisas, Costa Ô, tinha alguém por aqui, mano Mano, tem caixa de papelão aqui Eu acho que tinha algum mendigo aqui Mano, dá o tiro nessa garrafa aí, velho Destrói ela Nossa, tipo, ele mira, hein Ué? O que é? O prato, velho Ah, que susto Que susto, velho Eu estou começando a ficar... Eu estou começando a ficar meio louco, velho Mano, caixa de papelão no chão Eu vi alguma coisa ali Eu vi alguma coisa ali, mano Tem alguma coisa ali Não, eu acho que era só coisa da minha cabeça, cara O que é isso? Vocês ouviram? Cala a boca, pera Meu Deus Cala a boca Eu estou... Eu estou ficando com medo, mano Tem alguma coisa aqui, velho Qual é o que é isso aqui, mano? Não, mano Para, para, para Foi lá em cima De novo? Vocês ouviram de novo? Foi lá em cima, cara Mano Tchau, 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 tchau Vamos embora Tá trancado Tá trancado Tá trancado Tá trancado, mano Atira na porta Não, não vai, mano Tá trancado Ah, mano Vamos embora Vamos pela janela Liga, atira na porta Vê para mim se abre Atira na porta Vê se abre Não abre Não abre? Meu Deus do céu O que é isso? Mano do céu Eu estou com medo, pessoal Estou com medo, sério mesmo Não vamos embora Por favor, Scorpio Será que a gente tem que matar a lenda Para Barulhos de vidro Eu estou ouvindo o vidro quebrando, velho Eu também, velho Quebraram alguma coisa lá em cima A costa Mano, o que é que você tem que fazer, mano? Mano, tem alguém lá em cima Tem alguém lá em cima Eu estou ouvindo, cara É o Chucky É o Chucky, velho A gente vai ter que se ultrar, velho Não adianta Não, mano Não vamos, não Scorpio Não vai, velho Por favor O que é isso? O que é isso? Nick O que é isso, mano? Vocês ouviram isso? Mano Eu não quero mais Eu quero ir embora, cara Eu quero ir embora, mano Vai na frente, Nick Vai na frente, Nick Vai na frente Vai, vai, vai Faça o que aconteceu Abre essa porta Abre essa porta Vai, vai, vai Mano, toma cuidado, velho Não tem nada, mano Não tem nada, cara Eu não sei Meu Deus, eu vi alguma coisa ali Mano, tem alguma coisa ali Vamos embora, velho Meu Deus O que foi isso? Mano, para, para Eu acho que ele matou alguém, Costa Eu acho que ele matou alguém, mano O que é isso aqui, ó? Meu Deus, olha a parede Está toda quebrada, velho Mano, será que não é coisa da nossa cabeça? Isso é coisa da nossa cabeça, Nick O Costa Não, desculpa Pera, pera Nick Nick Oi, cadê o Nick? Nick? Ô, Nick? Nick Nick, para Ô, Nick, está sério, mano Isso aqui É, tem alguma coisa de errado aqui, Nick Nick, cadê você, mano? Ô, Nick, volta aqui, mano A moral, Nick Costa Não, Costa Vamos separar, não, mano Vamos separar, não Eu não estou vendo o Nick Eu não estou vendo o Nick Ele sumiu Costa, a minha lanterada está falhando Meu Deus Você ouviu isso? Barulho de fogo Barulho de fogo, mano Ali tem fogo Meu Deus Quem abriu essa porta, mano? Mano Vamos lá, Costa A gente tem que salvar o Nick O Nick, mano Não vamos não Vem, Costa, vem O que é isso aqui, mano? Está tudo pegando fogo, Costa Sai daí, mano Sai daí Oh, minha lanterna Minha lanterna para funcionar Minha lanterna A minha está funcionando Minha lanterna está falhando, Costa A minha está acabando a bateria Merda Merda, Costa Voltou, voltou, voltou Beleza, minha também Vamos entrar, Costa Vamos lá, vamos lá Vai, vai Vamos entrar, mano Vamos entrar Caramba Meu Deus Está pegando fogo ali ainda Está pegando fogo, Costa Foi ele, foi ele Será que é o Chucky, Costa? Foi ele, mano Você vai ficar com muito medo, velho Na moral Nossa, eu sei de um lugar Que fica nessa casa Aonde, porão? Eu já ouviu falar Sim, vamos lá Vamos lá no porão, então Pode ser que esteja o porão Mas onde é que é o porão? Aonde? Onde você está? Está aqui Não me separa Eu vou atrás de você aqui Está, está, está Vem Estou indo, estou indo Estou indo Toma cuidado, velho Relaxa, Costa A gente tem que fazer isso aqui Pelo Nick, Costa Mano, cadê ele, velho? Tem um cara de tempo Bata, é o Chucky Corre, 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 corre Corre, mano Ele está vindo, ele está vindo, Costa Ele está vindo, mano Ele está vindo Meu Deus do céu Ele está vindo, Costa Ele está atrás de mim Costa, cadê você? Corre, mano Cadê você, Costa? Onde é que eu estou, mano? Para, velho Vai me acertar, cara Cadê ele? Aqui ele, Costa Socorro Não Meu Deus do céu, mano Pula, Costa Pula, pula, pula Vamos embora, vamos embora Não tem como Ai Me ajuda Mano, eu preciso sair daqui O Costa Vamos, cara Vamos embora Sai Atrás, Costa Não Não Sai Ele já acertou, Costa Ele já acertou, Costa Merda, merda Costa, calma Foi só um pouquinho, mano Eu vou colocar fogo em volta Ele não vem no fogo Vem logo Levanta, Costa Levanta Vamos embora, vamos embora Mano, está doendo sua perna, Costa? Tá Calma Costa, Costa, Costa Vem para cá A gente precisa se esconder, mano Ali, naquela sala Ali, naquela sala É, nessa sala aqui Nessa Hoje, pode fazer alguma coisa Se você quiser aqui, mano Ai, sai isso Sai, 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 sai Foge, 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 Costa Foge, foge, foge Corre, corre Costa, vira aqui, ó Na direita, na direita Tem uma escada aqui, Costa Tem uma escada, confia Ó Tem um lugar aqui para a gente vir, Costa Vem, vem, cadê você? Calma, estou subindo Eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia, mano Eu tenho uma ideia A gente não pode vacilar, ó Tem uma sacada ali Se a gente for pela sacada É uma boa ideia Se a gente fugir pela sacada, beleza? Vamos, vamos Coloca fogo, coloca fogo, Costa Coloca fogo no lugar, mano Coloca fogo, mano Coloca fogo, vai, vai, vai Pega o Vontove, Costa Pega, sei lá Pega meu, pega seu, não sei Vamos, vamos Coloca fogo em tudo Para ele não vir atrás Vai, vai, Costa Fogo em tudo Me ajuda, Costa Me ajuda Ali também, ó Lá no final Isso, isso, isso Ó, vamos colocar explosivo aqui, Costa Pera, a gente está preso? Não, não Vamos colocar explosivo Explode, explode Vou explodir, vou explodir, vou explodir Pera aí Ele está ali Costa, vai, vai, vai Vai, 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 não Meu Deus do céu, mano Corre, velho Corre, 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 corre Vai pro carro, vai pro carro Cadê você, Costa? Taca alguma coisa Taca alguma coisa lá, mano Vai, vai, vai Deixa eu ver se Deixa eu ver onde ele está, cara Eu não estou vendo ele, Costa Vai, eu vou tacar uma lá Vamos embora, mano Beleza, mano Cara, vamos, 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 Costa Vamos, vamos Ai Tô com problema Eu estou sangrando Ai, minha filha não está doendo Eu estou sangrando, Costa Estou sangrando, mano Vamos embora, mano Está escoigando o sangue pelo meu olho, Costa Que isso, cara? Vamos embora Mano, está escoigando o sangue pelo meu olho, Costa Vamos pro hospital, velho Tá, está abaixando a minha pressão Minha pressão está ficando baixa Entra, entra no carro Entra no carro Que eu vou chegar pro hospital Ai Não Costa, gosta Escorta, levanta Não, eu estou bem Levanta, mano Eu consigo, eu consigo, eu consigo Levanta, vamos embora Vai, 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 vai Vai, entra no carro Vete o pé Ai, eu estou sangrando Eu estou sangrando Eu estou sangrando, mano Calma, cara Calma, segura Estou sangrando, Costa Estou sangrando, mano Ele está ali, mano Não, não, mano O vidro do meu carro, velho Vai, Costa Vai, Costa Vai, Costa Mete o pé, mano Mete o pé Mete Mete o pé Mete o pé Escorpião Acorda, acorda Escorpião Não, 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 não